Esse é o DJ Guga e não tem caô, não tem jeito Não dá pra engolir, tem que aceitar Aceita ou peita, mas se peitar Vai ficar sem peito, mané Sabe por quê? DJ Guga é mito, tem que tirar o chapéu Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o palo as puta e as puta que pagou o hotel Esse é o DJ Guga famoso, queridinho das puta DJ Guga é mito, tem que tirar o chapéu Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o palo as puta e as puta que pagou o hotel Pagota, 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 pagotel Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu DJ Guga é mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o palo as puta e as puta que pagou o hotel Seu contato não acredita, ninguém me disse, foi eu que vim Seu contato não acredita, ninguém me disse, foi eu que vim Tá comendo paniquete, modelo e até atriz Tá comendo paniquete, modelo e até atriz Elas tão brigando pra dar, ele tá escolhendo quem vai comer Elas tão brigando pra dar, ele tá escolhendo quem vai comer Caralho, DJ Guga é mito, tem que tirar o chapéu Talibã virou mito, tem que tirar o chapéu Ele que taca o palo as puta e as puta que pagou o hotel Ele que taca o palo as puta e as puta que pagou o hotel Esse é o DJ Guga, famoso, 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 queridinho das putas Tu sabe que é o DJ Guga, tu sabe que é o DJ Guga E não me escuta Esse é o DJ Guga, famoso, famoso, queridinho das putas Vamos, 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 queridinho das putas Vamos, 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 queridinho das putas Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, irmão Esse é o Rodrigo Marques, porra, isso a Globo não mostra Vem, vamos, 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 vamos